O Labrador no Campo Semeia com as calejadas mãos Tão lento para alguns Mas Ele sabe que O que hoje planta vai um dia colher Só pela fé Reministra amanhã No forte sol Se a noite vem E pela fé Sempre vem E sempre haverá Algo pra fazer O Salvador a nós Convidando está Pra semear com vida O mundo mal Na terra espalhar Sementes do Senhor De Seu amor Só levar A quem não tem Só pela fé Só pela fé Devemos trabalhar No forte sol No forte sol Só pela noite vem E pela fé De Deus De Deus Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor E o Senhor E o Senhor Seu amor E sempre haverá algo pra fazer Sempre haverá algo pra fazer Música